Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje a aula de hoje é sobre esse vídeo, essa animação que vai retratar o conflito conhecido como Guerra Fria, o conflito ideológico que nós estudamos aí na apostila e agora por meio desse vídeo quero que vocês complementem para reforçar o que vocês viram no material de vocês, certo? Então estarei lá postando o link no Classroom, vocês acessem, assistem, durante, né? Quando vocês estiverem assistindo, façam as anotações, tudo que vocês registrarem, né? Ponha no caderno, tira foto e postem lá no Classroom, tá bom? Para eu poder estar considerando como uma atividade e aí num dia no chat nós faremos outra atividade relacionada à Guerra Fria, tudo bem? Então é isso, até a próxima, tchau!